Salve, salve, galera do canal Vlog Rock! Aqui é Douglas Pinheiro trazendo para vocês o Top 20 de melhores lançamentos 2022, segundo o canal Vlog Rock. E o nosso Top 20 começa com a 20ª colocação, Stratovário Survivor. Excelente trabalho, que supera os discos anteriores, foi até elogiado por um ex-integrante da banda. Muito bacana este novo trabalho do Stratovário, que vale a pena ouvir. Stratovário vai tocar no Summer Breeze Festival, em abril de 2023. Na 19ª colocação, Hammerfall, Hammer of Dawn. Um disco que passou desapercebido por muita gente, mas é um excelente trabalho. Claro, para quem curtiu os últimos trabalhos do Hammerfall, como eu curti, com certeza vai gostar desse mais recente trabalho. Claro que os fãs das antigas não têm curtido tanto assim a fase atual da banda. Eu particularmente adoro, por isso que este álbum novo do Hammerfall entra no Top 20. Na 18ª colocação, Gravejigger, Symbol of Eternity. Mantenha a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Gravejigger é aquela banda que se você gostar de um disco, provavelmente você vai gostar dos demais. Porque nos últimos trabalhos, a banda tem mudado muito pouco a sua sonoridade. Na 17ª colocação, Ghost Impera. O Ghost vem se superando, vem surpreendendo a cada lançamento. O Ghost é aquele tipo de banda que você ama ou odeia, que sempre está em evidência. E o novo disco Impera, vale a pena ouvir. Na 16ª colocação, Blind Guardian, The Gold Machine. O Blind Guardian lançou um disco mais enxuto, bem melhor que os dois anteriores. Que ficou muito bacana. Na 15ª colocação, Queen's Rice, Digital Noss, Alliance. É o 4º trabalho consecutivo com o atual vocalista Tordila Torre. A fase Tordila Torre está completando 10 anos. E podemos dizer que com a entrada de Tordila Torre, o Queen's Rice renasceu. E neste novo trabalho, a banda resgata um pouco daquela sonoridade clássica dos anos 80, comecinho dos anos 90. Um excelente trabalho. Na 14ª colocação, Destruction Diabolical. O Destruction agora é um quarteto. Isso mesmo. Tendo apenas como membro original o baixista e vocalista Schmier. E claro que o Destruction, que faz parte do Big Photo Thrash Leto alemão, continua com o seu thrash brutal. Na 13ª colocação, Megadeth, The Psych, The Died, Under Dead. Segundo disco consecutivo com o guitarrista Kiko Loureiro. Tem resenha exclusiva aqui no canal Vlog Rock. Uma excelente resenha feita pelo Pablo Sato. É a dor deste canal. Sobre o novo álbum do Megadeth. Que ficou muito bacana. Disco pesado, excelente. Tão bom quanto o disco anterior. Parece que a entrada do Kiko Loureiro fez o Megadeth lançar discos melhores. Sem sombra de dúvida, vale a pena estar em qualquer Top 20 que se preze. Na 12ª colocação temos o Tunkard. Com o seu novo trabalho, o Tunkard, os Reis da Cerveja. Isso numa banda que em todo disco fala sobre a cerveja. Os caras têm uma imaginação e tanta. Porém, eles mantêm a mesma pegada e o mesmo estilo de discos anteriores. Mantendo viva a chama do Thrash Metal. O Tunkard faz parte do Big Father Thrash Metal alemão. E o seu novo disco é muito bacana e entra no nosso Top 20. E na 11ª colocação, o Slash Fiverr. Na realidade, é o 5º trabalho de estúdio da carreira solo do Slash. Porém, é o 4º álbum consecutivo com o vocalista Malice Kennedy. E a vocal do Alto Brigade. Banda que também lançou disco neste ano. E o Slash realizou uma live tocando este disco na íntegra. Que está disponível no YouTube e que vale a pena assistir. O novo trabalho do Slash é muito bom. Enquanto o Guns N' Roses fica enrolando seus fãs para lançar novos discos. O Slash segue lançando ótimos discos em carreira solo. E agora chegamos ao Top 10. Desse nosso Top 20 de melhores lançamentos 2022, segundo o canal Flávio Rock. E na 10ª colocação, iniciando o nosso Top 10, Lamb of God, Wominis. Lança mais um disco porradaria. Do início ao fim. Tão bom quanto o disco anterior. Sem sombra de dúvida, tinha que estar no nosso Top 10. Na 9ª colocação, o Avatensia. Demon Flow Society. É o disco com nome gigantesco, porém é um disco mais enxuto. Já que os dois discos anteriores são bons, porém são longos. E nesse novo trabalho, o Avatensia resolveu dar uma enxugada no tempo das músicas. Na 8ª colocação, Ozzy Osbourne. Face No. 9. O Paciente No. 9. Quem diria que em pleno 2022, Ozzy Osbourne lançaria um novo trabalho, irrepleto de convidados, com 13 faixas. Sem sombra de dúvida, merece estar no Top 10 ou no Top 20 de qualquer fã e se diz ser fã de heavy metal. Então, neste trabalho temos as participações de Jeff Beck, Eric Clapton, Rob Trurillo do Metallica, Chad Smith do Red Hot Lipépolis e, claro, Tony Iommi. Além da do Black Sabbath, temos canções espetaculares. Um disco bem melhor que o anterior, que é o Ordinary Man, teve um tempo maior e melhor para trabalhar as músicas. Quem diria que em dois anos, durante esse período do pandêmico, o Ozzy lançaria dois álbuns de inéditas após 10 anos sem lançar nada em carreira solo. Excelente o novo trabalho de Oz Osbourne. Na sétima colocação, o Scorpions, Rock Believer, disco duplo, onde o Scorpions tenta trazer neste trabalho, tenta resgatar aquela sonoridade dos anos 70 e anos 90 e anos 80 também. Tem um pouco de tudo nesse novo álbum do Scorpions. Eu particularmente adorei, achei bem melhor que o disco anterior. Muito bacana, muito bom o novo trabalho do Scorpions, essa banda que chega a 50 anos de carreira. Na sexta colocação, Skid Row, The Gangs Are Weary, é o disco que marca a estreia de Eric Grohl e Switch. É o disco do renascimento do Skid Row. A banda está de volta e com a entrada de Eric Grohl, sem sombra de dúvida, o Skid Row irá. Renascer, além da banda, está abrindo shows para o Scorpions. O novo trabalho resgata aquela sonoridade clássica ali do início de carreira da banda. Ali do finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, um baita álbum está no nosso top 20 de melhores lançamentos. E agora chegamos ao nosso top 5. Isso mesmo, os 5 melhores lançamentos de 2022, segundo o canal Vlog Rock. Na quinta colocação, Hit, Voice, Majority. O Hit marca o retorno de seu vocalista original, que gravou os dois primeiros álbuns, já que o Eric Grohl havia deixado a banda e agora faz parte do Skid Row. Porém, o Hit não deixou a peteca cair, voltou com seu vocalista original e lançou um excelente disco. Na quarta colocação, Striper, The Final Battler. O Striper traz um disco pesado, surpreendente. Com vocal característico do nosso Mind Switch. Excelente trabalho para quem procura algo pesado, a parte instrumental excelente, disco bem produzido e a capa melhor ainda. Para aqueles que reclamam de bandas, de white metal, o Striper manda muito bem, mandou muito bem nesse novo trabalho. Por isso que está no nosso top 5. Vale a pena ouvir. Na terceira colocação, Creator, Hat Uber Airlines. Que disco sensacional. E neste novo trabalho, a banda deixa de lado aquele lado melódico do disco anterior, Gods of Violence, e aposta numa porradaria trash à la Violet Revolution. Para quem curte os últimos trabalhos ali do Creator, vale a pena ouvir este novo disco que ficou bem melhor que o disco anterior. Na segunda colocação, um disco surpreendente. Um disco que faz você viajar aos anos 80. Aliás, se teletransportar aos anos 80, estou falando de Perfect Plane, Race for Impact. Pensa numa banda formada em 2014 na Suécia, com três álbuns em seu currículo, resgatando aquele hard rock oitentista. Só podia ser para um Tiso Records. É aquela gravadora que resgata a sonoridade oitentista do hard rock de inúmeras bandas. Perfect Plane é uma banda nova que merece atenção. Inclusive, dois de seus discos já foram lançados aqui no Brasil. É uma banda que vem ganhando destaque e vem ganhando espaço na cena. E em primeiro lugar, o melhor lançamento de 2022, segundo o Vlog Rock. Saiu bem no comecinho do ano de 2022. Estamos falando do Saxon Carpe Dean. O Saxon retoma aquela sonoridade oitentista que o consagrou. É um disco curto, rápido e direto. Isso mesmo. Nada de disco longo, nada de introduções enroladas. Aqui o Saxon traz um som direto e reto em excelentes canções. Disco sensacional que tem que estar em qualquer top 5, top 10, top 20. Não sei. Tem que estar em qualquer lista de melhores do ano. Porque o Saxon conseguiu superar. Eu, particularmente, adoro os últimos trabalhos do Saxon. Como fã, tenho ficado satisfeito com os três últimos lançamentos. Porém, Carpe Dean se destaca e entra como o melhor disco de 2022. As decepções de 2022. Red Hot Lipépolis, O Limited Love e Red Hot Lipépolis, Return of the Dream Country. Resumindo, Red Hot Lipépolis, em menos de seis meses, lançou dois álbuns inéditas, marcando a volta do guitarrista John Fruzziante. O excesso de faixas tenha sido o fator principal desses dois discos não terem ganhado tanta atenção dos fãs. Um deles tem 17 faixas, o outro tem 18 faixas. Um total de 35 faixas. O que deixou os dois discos longos, acima de 70 minutos. Talvez, se a banda tivesse compilado as melhores músicas de cada disco e ter lançado apenas um ao invés de dois, talvez o Red Hot Lipépolis teria conseguido um êxito maior. Outra decepção foi o álbum Diamonds, Stars, Hallows, do Death Leapord. Eu, particularmente, não gostei deste novo trabalho. Achei bem abaixo do disco anterior. O Death Leapord, que vem sim deixando muito a desejar nos últimos trabalhos. Claro que quem é fã vai curtir, vai defender e vai até comprar o novo trabalho da banda. Mas é claro que eu, particularmente, este novo trabalho fica longe, muito longe daquilo que o Death Leapord já entregou e ainda conseguiu ficar abaixo do disco anterior. Mais uma vez eu cito o excesso de faixas. E uma das maiores decepções de 2022, em termos de álbum, sem sombra de dúvida, foi Slipknot The End So Far. Temos resenha exclusiva aqui no canal Vlog Rock, realizada pelo Pablo Sato, criador deste canal, sobre o novo álbum do Slipknot. A resenha ficou sensacional. É aquela, para quem esperava alguma coisa, realmente se decepcionou. Para quem não esperava nada, acabou até assimilando bem o álbum. E a maioria dos fãs criticaram o novo trabalho, tanto que acabou chegando nos ouvidos de Corey Taylor. E Corey Taylor deu o recado, deu o ultimato, deu uma bronca nos fãs que não gostaram do novo trabalho do Slipknot. E esses foram o Top 20 e as decepções. De 2022, segundo o canal Vlog Rock. É muito importante que vocês assistam o quadro Giro Mensal, Notícias e Lançamentos. Mensalmente trazemos as principais notícias do mundo do rock e os principais lançamentos de cada mês. É importante que vocês despertem o lado curioso de vocês. Pois o rock não morreu, ele continua mais vivo do que nunca. E só depende de você para despertar o seu lado curioso e conhecer não só as novas bandas, e sim os novos, os últimos lançamentos. Porque tanto as bandas novas quanto as bandas antigas continuam produzindo. O Glaspinheiro se despede. Obrigado, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.